Onde eu chamar, onde eu mando chamar, onde eu mando chamar, desce, vem a badeira. Ê, DZ, meniga, se hoje tá na roda, DZ é hora, não vem a badeira. É, DZ, meniga, se hoje tá na roda, DZ, meniga, se hoje tá na roda, DZ, meniga. Lele, 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 oh A capoeira é assim, é uma missa alemanha O mandinheiro bateia, tem os dias de manhã A capoeira é assim, é uma missa alemanha O mandinheiro bateia, tem os dias de manhã A capoeira é assim, é uma missa alemanha A capoeira é assim, é uma missa alemanha O mandinheiro bateia, tem os dias de manhã A capoeira é assim, é uma missa alemanha O mandinheiro bateia, tem os dias de manhã A capoeira é assim, é uma missa alemanha O mandinheiro bateia, tem os dias de manhã A capoeira é assim, é marido, é manhã O mandigueiro bateia, cheio de atimanha A capoeira é assim, é marido, é manhã O mandigueiro bateia, cheio de atimanha